It's time to give it up Música 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 Hoje eu estou triste, se lembra Que hoje de manhã aconteceu a pior coisa que ia acontecer O Ninho do Urubu pegou fogo E o E craques E craques do futuro do Flamengo morreram Então hoje parece que vai começar uma série Sobre Flamengo E aqui eu estou indo agora para o meu quarto Mostrar tudo que eu tinha que decorar Olha Aqui está Aqui está tudo Eu tenho tudo do Flamengo aqui, quase tudo Aqui está Raxon Flamengo Vermelho e preto Um bonequinho aqui Um abajur Aqui está a camisa do Flamengo Que é do Diego Vou mostrar para vocês Aqui é do Diego Aqui está uma camisa do Adriano Imperador Que ele usou em 2009 Ele era a camisa número 10 Ele era a camisa número 10 E aqui está outra camisa que Essa daqui foi a que o Felipe usou durante a carreira Ele era número 1 Ele era número 1 E essa daqui é do Flamengo Olha Felipe Vou deixar aqui em pedaura Aqui está uma coisa que eu ganhei de aparecido Que é do Flamengo Aqui está escrito Flamengo Ganhei de aparecido Meu padrinho E aqui está alguns jogos Que eu vou fazer uma série do canal Do Luto do Flamengo Vamos começar com o Pés do 2013 Vou pegar os jogos aqui Espera aí Deixa eu pegar os jogos Já volto Muito bem pessoal Esses daqui são os jogos Que eu vou gravar Na série do Luto do Flamengo São jogos que tem o Flamengo E os jogadores que já jogaram no Flamengo Vamos começar aqui Deixa eu tirar Vamos gravar primeiro O Pés do 2013 Esse daqui Tem o Flamengo E tem alguns times aqui Tem até jogadores Que já jogaram no Flamengo Tem o Imperador aqui O Vagda Love Tem até o Felipe aqui Que tem até alguns jogadores aqui Que eu vou mostrar Eu tenho aqui o Pés do 2018 Que deixa eu fazer algumas mudanças Criar faces Fazer umas mudanças pro Flamengo Fazer cópia base Eu fiz quase A equipe do Flamengo de 2018 Com Coloquei o Henrique Copie Fiz a cópia base do Henrique Dourado Fiz a cópia base também Do 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 De Rascaeta Tem o Bruno Henrique Tem o Gabigol Tem um monte Jogador aqui Próximo jogo aqui O Copa 2010 Que esse daqui Foi Que o ano Isso daqui pessoal Copa 2010 Esse jogo aqui pessoal Tem o Imperador Imperador e Diego Que jogaram no Flamengo Mego e os dois estão aqui Que eu vou gravar um vídeo jogando Com os dois O Baby Street 3 aqui Que tem Dois jogadores Do Flamengo Dois jogadores já jogaram do Flamengo Tem o Adriano Perador E o Júlio César O jogo é pirata Porque os dois jogadores são piratas Antes do outro jogo O FIFA 13 13 Tem o Flamengo e o Imperador Que eu vou gravar um vídeo inteiro jogando O penúltimo jogo FIFA 14 Tem o Flamengo, vou gravar um vídeo Jogando O Flamengo e o último O filme 19 O que eu vou fazer um filme 19? Esse filme 19 vai ser o seguinte Tem o Lucas Paquetá e o Vinícius Júnior Então eu vou gravar uma Gameplay Uma Gameplay com dois times Vou jogar com o Mila E vou também jogar com Com o Real Madrid E agora vamos falar uma coisa Olha só Aqui tá luvas De futebol aqui Que é pra me Já usa o goleiro Que O goleiro que Sobre um acidente Aqui tá O travesseiro Do Flamengo Dois contas de Xbox Esse daqui Esse daqui é um jogo de dama do Flamengo Esse daqui Tá aqui É o meu boneco do Flamengo Que o meu pai me deu Quando ele morreu E aqui tá um travesseiro E aqui tá A capa de sofá A minha capa Que é a imagem do Flamengo Então esse vídeo é só É pra homenagear E agora vou ter que finalizar o vídeo E vocês vão ver agora É um vídeo Vídeo com as imagens Do time do Flamengo Com os jogadores Que também é Também com Ele tá com ele Com as imagens Do Flamengo Mostrando As imagens de luto Então espero que tenham gostado Dá like se inscreve no canal E agora vocês vão ver O vídeo Vídeo do Flamengo Valeu Se eu fecho os olhos Minha mente Desenha você Dá pros ouvidos Mas consigo Escutar sua voz Só de pensar Que nunca mais Eu vou te ver Dói 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 Que mundo é esse Tão cruel Que a gente vive A covarde E a superança Somente o sofredor Pra entender o sofredor Porque a vida é assim Cheia de altos e baixos Quando menos se espera Com o coração em pedaços Pensamos que somos fortes Mas no fundo somos fracos Porque pros dias ruins Não estamos preparados Assim como o sol brilha A chuva vem também A tempestade veio Hoje não estamos bem Igual alguém que foi Não haverá ninguém Só Deus sabe o quanto dói A perda de alguém Mas um dia todos nós vamos poder nos encontrar E nesse dia não terá mais lágrimas pra julgar Toda nossa dor e sofrimento passará Porque nós acreditamos que esse dia vai chegar Que Deus nos dê força pra poder continuar E que a fé não diminua Mas venha a aumentar Que o amor em nossos corações Não venha a se afastar Porque de todos vocês Pra sempre vamos lembrar Pra sempre vamos lembrar Pra sempre vamos lembrar Sim Nós vamos continuar com vocês na memória Agora não importa títulos Vocês fizeram história Nunca perderam a sede e a vontade de ganhar E assim como fizeram Todos nós vamos sonhar Sabemos que essa dor criou uma perida Mas vamos seguir em frente De cabeça erguida Pois sabemos que é isso que esperam de nós Daqui de baixo acredito que escuta nossa voz Sim Nunca será em vão A história desse time Ficará de inspiração Imortais vocês serão Em nossas lembranças Que nunca se apague A chama da esperança Assim como o sol brilha A chuva vem também A tempestade vem Hoje não estamos bem Igual alguém que foi Não haverá ninguém Só Deus sabe o quanto dói A perda de alguém Mas um dia todos nós vamos poder nos encontrar E nesse dia não terá mais lágrimas pra julgar Toda nossa dor e sofrimento passará Porque nós acreditamos que esse dia vai chegar Que Deus nos dê força pra poder continuar E que a fé não diminua Mas venha a aumentar Que o amor em nossos corações não venha se afastar Porque de todos vocês pra sempre vamos lembrar Que o amor em nossos corações não venha se afastar Legenda por Sônia Ruberti